O Programa de Operador Econômico Autorizado Esse é um pleito importante da indústria aqui no Brasil Fez parte de um programa das demandas da Confederação Nacional das Indústrias da CNI no ano passado, pacote lá dos pleitos da CNI E nós entendemos que isso é muito importante para o comércio Muito importante para alavancar as relações, nesse caso bilateral do Brasil e dos Estados Unidos Especialmente as operações de emergência e operações de comércio exterior Onde nós faremos as operações com agilidade Mas com segurança doaneira